A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 17 a 30 Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus disse aos judeus, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também o faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho também não honra o pai, que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que maravilha ouvir isto. Não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando não poucas vezes, nosso desejo é afirmar a nós mesmos. Eu mando, faço, aconteço, eu sou todo poderoso, eu sou dono das ideias. E aqui, nós encontramos nessa palavra de Jesus, como sempre, carregada de sabedoria, dois ensinamentos que podem ficar para a nossa vida. Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. O Pai se volta para o Filho, o Filho para o Pai. E o amor dos dois é a ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Jesus, vamos dizer assim, se submete ao Pai. A igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é uma igualdade de alguém que eu sou e eu mando. Não. O amor, ele se submete. O amor busca a vontade do outro. O amor é livre. Justamente nessa igualdade fundamental. Que Deus nos dê a graça, nesse ambiente de quaresma, de purificar a nossa fé. É palavra de vida eterna. O amor é livre. O amor é livre. É para a nossa fé. O amor é livre. O que é isso?